E aí vai entrar mesmo o John Mercado. E o Mercado deve atuar do lado esquerdo o ataque do Vila Franquense. Bem jogado, bem jogado pela equipa do Vila Franca. Atenção, atenção ao Silvio, a chegar à grande área. Vai para ramate e grande gol! Que espetáculo de ramate do Bernardo! A bola entra de forma explosiva na baliza de Ricardo Velho. Está aberto o marcador aqui em Rio Maior de se lhe tirar o chapéu a este golo de Bernardo. É de facto uma grande jogada do Vila Franquense. Já perto da grande área, já dentro da grande área, o trabalho de três jogadores da formação da casa a culminar com esse grande remate de Bernardo que dispara à baliza de Ricardo Velho. Sem hipótese de defesa para o guardião do Farense. E o Vila Franquense está em vantagem. E aqui com nota para dois jogadores que estão aos índios desta partida, Edson Farias e também Felizinho. É um grande gol.